DGABC TV. Oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. Olá, estou de volta com mais um entrevistado do Festival de Cultura e Arte do Grande ABC. Nesta quarta edição, nós vamos ter alguns convidados bem diferentes, com estilos de músicas bem peculiares. Um deles é o Fábio Kydeste, que está aqui do meu lado, de São Bernardo. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Um prazer você ter vindo, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Namastê. Fábio, é o seguinte, eu queria saber como é que você ficou sabendo do concurso Minha Banda aí, né? Por que você resolveu se inscrever? Eu vi através de um compartilhamento no Facebook. E aí eu trabalho mais fora do ABC, né? Meus trabalhos são mais pra lá. E aí eu vi e falei, ah, vamos inscrever. Vamos inscrever e vamos ver o que é que dá, né? Aqui o ABC, ele tem um extremo de o rock, né? Ou o sertanejo. Falei, ah, vamos lá. E aí eu mandei um tema que eu tinha criado uns dois anos atrás. Chamei uma amiga que tocou uma flauta e mandei esse tema. E aí eu, quando eu vi que saiu o concurso, eu fiquei super surpreso. Falei, caramba, que legal. Tô dentro. Aí chamei ela de novo, falei, vamos preparar pra fazer parte do evento, né? Do festival. É, a proposta desse ano realmente era abrir pra outros estilos musicais, né? Os três primeiros a gente focou em pop e rock. Mas a cena musical é tão grande aqui no ABC que vocês têm que ter também a oportunidade. A gente tá muito feliz de você ter participado mesmo. Fábio, fala um pouquinho da sua música, das suas influências musicais. E o que a sua música quer transmitir pras pessoas? Eu trabalho com a parte mais restaurativa, meditativa e de cura com a música. A música clássica indiana, ela é baseada em modos. E esses modos, como se fossem peças. Então eu apresento uma peça. Essa peça, ela pode ser masculino, feminino, feminino, tem horário pra tocar, ligado a chacra, ligado a uma infinidade de coisas. Porque a música clássica indiana, ela é devocional. Ela, antigamente, eles faziam pra você ter bons frutos, pra ter um bom cabelo. Às vezes você tava com uma dor de cabeça, então ia lá, aplicava. Então o que eu quero trazer é essa parte da, sabe, meditativa. Claro que eu vou pegar um pouquinho mais pesada, assim, na musicalidade, né? Pra poder facilitar, pra não ficar aquela coisa muito, né, muito down, muito tal. E eu quero trazer isso pra cá, pro ABC. Tanto que eu chamei um baterista, e um baixista, e uma flautista, pra gente fazer uma coisa, no final, uma surpresa, mais rock'n'rollzinho, assim. Mas aplicando toda a intenção da musicoterapia. E como que é o seu processo de criação dessas músicas, né? É uma composição? Como que você trabalha? A composição indiana, ela é 90% intuitiva. Você tem umas regras de notas de subida e notas de descida. Dentro dessas notas, você vai colocar o seu humor. Ou você vê, você chega no lugar e vê qual que é o humor das pessoas, pra você tentar trabalhar junto. Então, você sempre compõe no momento que você tá tocando. Eu não penso muito, em casa eu não preparo nada. A não ser pro festival, que tem algo preparado mesmo, que foi o que eu mandei, né? Que eu também, quando eu criei ela, foi intuitivo. Não foi assim, pensando e tal, lado A, lado B. Que na música indiana, ela não tem muito isso. Porque a cada peça, você toca uma hora e meia, duas horas. Os caras ficavam três horas direto tocando. E aí, vai no seu intuitivo. Então, o modo de criação, ele é progressivo, né? A cada momento, a cada lugar que você toca, você recria a música. E você, como músico, qual que é a sua formação? Além do instrumento, né? O citar, muito interessante. Qual que é a sua formação como músico instrumental? O citar, ele não oferece aquela formação de diploma, sabe? Por ser um instrumento que é milenar e o estudo dele nunca acaba. Então, tanto que não existe partitura para as músicas. Você não vai encontrar música clássica indiana partiturada. Então, a gente nunca se forma. O copo de água, ele nunca está cheio, entendeu? Sempre cabe mais. Então, a cultura indiana, ela prega bastante isso. Você sempre está estudando. E mesmo quando você está pronto, você muta aquilo. Você faz uma mutação naquilo que você está pronto para você ser outro. Quem manda, na verdade, é o público, né? É o público. Como que é o processo? Então, o ritual, né? Explica para a gente um pouquinho do instrumento, esse aparelhinho aqui, por favor. Aqui embaixo, eu tenho uma tampura eletrônica que representa um outro instrumento físico de cordas que ele faz como se fosse um contrabaixo, né? Explicando. Ele tira o vazio do espaço, né? Para você ter os tempos de respiração. Porque não é a todo momento. A música indiana, ela é por membros. Então, tem um membro que ele é um pouco mais lento, que você segura um pouco mais. Até você chegar num ápice, né? Numa coisa mais eufórica. E sobre ritual, assim, não tem muito, sabe? Não tem muito que você se preparar antes. Você tem que se preparar no momento. Porque, para a música indiana, não existe o antes e nem o depois. Só existe o exato momento. Aí, aqui, nele, eu tenho cordas simpáticas, que são 13 cordas que vão por debaixo dos trastes. Elas trabalham por ressonância, por simpatia. Dependendo da região que você toca, ela toca sozinha embaixo. Então, ela toca por simpatia. E aí, o instrumento já representa os elementos, né? A água, ar, a floresta. Já baseado também no Taj Mahal. Se você pegar ele, você vê que tem a entrada do Taj Mahal, o espelho da água do Taj Mahal. As árvores. Aquela bancada que o pessoal fica em cima. Ele é todo... Eu costumo dizer que ele é uma tabaca de cordas. Ele é totalmente devocional. Hindu, né? Certo. Perfeito. Fábio, olha, eu agradeço muito. Tenho certeza que as pessoas, o público vai adorar. E, por favor, então, mostra um pouquinho pra gente como é que funciona o seu trabalho. Eu vou tocar uma pecinha que chama Yaman. E aí eu vou tocar, breve, três partes que chamam Alap, Dior e Jala. Que são três partes da composição, mas intuitivo, nada pensado. Só no momento que você vem e faz. Fica mais especial ainda. 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 Fica mais especial ainda.